A cash joga na cana, a cash afeta igual Samara Se eu pego de jeito ela diz não para Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Eu sou shake, ela é joia rara Te pego de jeito e me dá carata Vestido da Gucci com a vivara E olha aí mina jogando a raba Tá ruim, tá nada